Como É Bonito Em tudo isto eu vejo a mão do meu Senhor Os passarinhos estão cantando de alegria Um novo dia ilumina o meu sertão Eu me levanto, dobro o joelho nesta hora Pra Jesus Cristo faço a minha oração Eu vejo a chuva quando cai lá das alturas Lá no roçado vejo as plantas a crescer Os passarinhos que enfeita a natureza Deus cuida deles não deixando perecer Eles não plantam e também não colhem nada E no entanto não lhe falta o que comer E você vale muito mais que um passarinho E Jesus Cristo está cuidando de você Eles não plantam e também não colhem nada E no entanto não lhe falta o que comer E você vale muito mais que um passarinho E Jesus Cristo está cuidando de você E Jesus Cristo está cuidando de você E Jesus Cristo está cuidando de você Fonte de paz e amor É Jesus meu Salvador Fonte que traz prazer Que nos dá o Consolador Fonte da esperança Também da libertação Fonte que está jorrando Dentro do meu coração Fonte da água da vida Quem tem sede vem beber Fonte que traz saúde Pra quem vive a perecer Fonte da salvação Para quem perdido está Quem bebe desta água Nunca mais sede terá Fonte que traz saúde 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 Sou da força para sempre caminhar Fonte da minha vida, quero sempre te louvar Fonte da minha vida, quero sempre te louvar Evangelho conforme escreveu São Mateus capítulo 21 versos 18 e 19 que diz E de manhã voltando para a cidade teve fome E avistando uma figueira perto do caminho dirigiu-se a ela E não achou nela senão folhas e disse-lhe Nunca mais nasça fruto de ti e a figueira secou imediatamente Voltando à cidade de manhã cedinho E vendo a figueira perto do caminho Estava com fome e parou para ver Se havia algum fruto para comer Aquela figueira que linda paisagem Não encontrou fruto só lindas folhagem Com prova de fé Jesus ordenou Que não desse mais fruto e ela secou Prova de fé que Jesus quis nos mostrar Tudo o que pedires com fé Crendo receberás Prova de fé que Jesus quis nos mostrar Tudo o que pedires com fé Crendo receberás Aquela figueira que linda paisagem Não encontrou fruto só lindas folhagem Com prova de fé Jesus ordenou Que não desse mais fruto e ela secou Prova de fé que Jesus quis nos mostrar Prova de fé que Jesus quis nos mostrar Tudo o que pedires com fé Crendo receberás Prova de fé que Jesus quis nos mostrar Tudo o que pedires com fé Crendo receberás Quando alguma coisa de mal suceder Tenha paciência Tenha paciência, irmão Quando outra coisa de mal acontecer Tenha paciência, irmão Tenha paciência, irmão Tenha paciência de Jó Que com paciência venceu Dobre o joelho no chão E fale com nosso Deus Tenha paciência, irmão Tenha paciência de Jó Que com paciência venceu Dobre o joelho no chão E fale com nosso Deus Jó era amigo e servo de Deus Passou por grande aflição Você que também é filho de Deus Não desespere não Tenha paciência de Jó Quem com paciência venceu Tope o joelho no chão E fale com nosso Deus Tenha paciência de Jó Quem com paciência venceu Tope o joelho no chão E fale com nosso Deus Tope o joelho no chão É madrugada Acordei cantando Tudo silêncio Foi quebrado enfim A Jesus Cristo Eu estou louvando Eu estou falando Com meu mestre assim Jesus querido Eu te agradeço Sei que não mereço Minha salvação Tu me compraste Por um grande preço Hoje estou liberto Vou para a ciã As minhas queixas Eu declaro agora Meus olhos choram Mas não é de dor Estou chorando De felicidade Eu estou falando Com meu salvador Com meu salvador Grande preço Hoje estou liberto Hoje estou liberto Seu está registrado No livro de Daniel No capítulo 3 Quando Sadraque Mesaque Averde e Nego Foram chamados Na presença do rei Eles não quiseram Adorar a estátua Que o rei mandou fazer Com carinho e muito amor Eles responderam O nosso Deus é vivo No livro é da sua mão O rei Nabucodonosor O rei furioso Mandou amarrar Os três servos de Deus Com toda sabedoria Demandou aquecer A fornalha de fogo ardente Sete vezes mais A sua caloria E quando jogaram Os três servos de Deus Naquele fogo ardente Para serem destruídos Mas nada aconteceu Meu rei admirado Eu vejo quatro homens O rei solto foi julgado O três ainda amarrado Naquele presente momento O rei se converteu Passando a adorar O verdadeiro Deus O Deus que fez os céus A terra e o mar O Deus que tudo pode Que Deus é o filho Pra nos salvar Estou partindo Para a longa viagem Minha bagagem Minha bagagem Lá no abismo eu deixei Sigo com Cristo Numa viagem tão bela Vou ver aquela Cidade que há tantos sonhei Jerusalém 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 dos meus sonhos Mais linda no mundo Não tem A minha alma Já está purificada Tenho morada Com Jesus Cristo Com Jesus Cristo No além Pois eu te peço Deixe a bagagem Amigo Siga comigo Nesta viagem também Jerusalém 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 dos meus sonhos Mais linda no mundo Não tem Há uma tristunha Entre valmedonha Estão a passar Estão lamentando Estão lamentando Triste e chorando Sempre a caminhar Cristo Jesus A fonte de luz Que brilha nas trevas Estão a chamar Vem alma perdida E desiludida Seu pranto estancar Alma que está Vai chorar Venha Jesus aceitar Lá no céu de luz Com Cristo Jesus Na mansão celeste Irá descansar Alma enganada E desamparada Não deve esperar Alma enganada E desamparada E Cristo ainda E Cristo ainda Tem benção pra dar Ele te perdoa E te abençoa Venha depressa Jesus aceitar Assim qualquer hora Venha com Ele Com Ele na glória Com Ele na glória Irá na vitão Alma que está A chorar Venha 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 Jesus aceitar Lá no céu de luz Com Cristo Jesus Na mansão celeste Irá descansar Examinando a palavra De Jesus Meu Salvador Eu encontrei Nela mesma Uma fonte De puro amor E senti Tanta alegria Que comecei Dar louvor Glorificando O meu Deus O bendito Criador A palavra De Jesus Que nos dá Todo Conforto O seu poder Infinito Bem direito Ao que é torto Curificado Curificado Pecado Ressuscita O que está morto Que tira Do mar das trevas E conduza O santo Porto É triste A gente Ver Muitos crentes Vacilando Mesmo sendo Aconselhado Não estão Acreditando Revoltam Revoltam Contra a palavra Que estamos Anunciando Por isso Não observam Que o tempo Está chegando Ó meus queridos Irmãos Nós devemos Conservar Aquele primeiro amor Nós devemos Buscar Pedindo Ajuda Do céu Para Nos Reanimar Pois Cristo Vem Qualquer Hora E Não Podemos Ficar Ó meu Amigo Como está seu Gravador Na mensagem do Senhor Está ligado Ó meu Jesus Para te dar a salvação Lá no madeiro Ele foi Crucificado Ó meu Amigo Já ligou Seu Gravador Para gravar A mensagem Preferida Foi muito breve Como já Foi declarado A nossa Bíblia Poderá Ser Recolhida Quando Ouvir O Telefone A tocar Venha Correndo Vem Depressa Atender E O relógio Do Senhor Vai Despertar Jesus Na nuvem Ele vai Aparecer E O relógio Do Senhor Vai Despertar E O seu povo Ele vai Arrebatar Você Amigo Deve andar Bem Despertado Ó meu Jesus Muito breve Voltará O coração Que está Cheio De pecado No céu De luz Ele não Pode entrar Por isso Eu disse Use bem Seu gravador Gravando Agora Dentro Do teu coração Esta mensagem Que Jesus Santificou Venha Depressa Abraçar O Salvador Quando Ouvir O telefone A tocar Venha Correndo Bem depressa Atender E O relógio Do Senhor Vai Despertar Jesus Na nuvem Ele vai Aparecer E O relógio Do Senhor Vai Despertar E O seu povo Ele vai Arrebatar Pela sonda Desta vida Nós estamos Navegando E No barco Da verdade A maré Atravessando E A Rede da Palavra Nós Estamos A Jogar E As Almas Para Cristo Nós Estamos A Pescar O Palavra da Fé É a Rede principal Pescar Almas Para Deus É o nosso Ideal O nosso piloto é Cristo, não devemos preocupar, é a nossa recompensa, lá do céu então virá. Este grande trabalho por Cristo foi ordenado, quando ele encontrou pescando, João, Pedro e Tiago. Jesus disse, deixa tudo, e eles o acompanhou, e Pedro lançando a rede, três mil almas apanhou. Nós vamos remando o barco, atravessando a correnteza, seu vento agita as águas, nosso barco tem firmeza. Firmado em toda verdade, com todo ser e amor, nosso barco a lugar, cê queres ser pescador. Oh, quanta saudade da minha pátria querida, dela não posso esquecer. Por toda a minha vida, eu passo os tempos, todo meditando, e te recordando, e eu vivo a sonhar. São horas sublimes, que vão se passando, estou aguardando, meu mestre voltar. Oh, quanta alegria, eu tenho só em pensar, é uma vida futura, que vamos lá desfrutar. Quando meus olhos, ou brilho, perder, nós vamos ter uma nova visão. Um corpo terrestre sendo transformado, por Cristo levado para a nova ciência. Oh, quantos prazeres, vamos com Cristo gozar, todos os povos reunidos, junto ao trono adestar. Um novo hino, pela vitória, quando lá na glória, o salvo chegar. Há, haverá em todos uma paz permanente, que só os crentes poderão gozar.